Ela falou assim pra mim, Carmo, você acabou de tirar a minha fridemiologia. Que lindo! Aí eu falei assim pra ela, foi, Iracema? Ela falou assim, foi. Aí eu olhei assim pro baixo, pro rosto dela, como o senhor ensinou, aí eu vi que a lágrima dela tava caindo aqui, assim, de felicidade, sabe? Que gostoso! Que lindo! É um choro gostoso, né? É um choro de... Sabe, não é... Não é aquele choro de desesperar? É um choro de alegria, de... Exatamente. De vida nova. Foi. E sem contar que ela deu um... Quando eu apertei, que eu vi que aquilo ali aliviou ela, ela deu um respiro bem grande, sabe? Mas muito grande o respiro que ela deu. E depois ela estacionou. Sabe aquele respiro enorme que ela deu? E estacionou de volta? Exatamente, foi difícil. Bem-vindas e bem-vindos ao Projeto 707. Um projeto onde eu respondo ao vivo as dúvidas da minha audiência. E ela vivia dentro de um quarto com depressão há muito tempo. Ela já estava vendo vulto dentro de casa. Sabe? Resumindo. Ela já ia de porta fechada com medo de ver as coisas que ela imaginava ver. E deixou de arrumar a casa. Deixou de tudo. E já fazia mais ou menos uns cinco a seis meses as meninas falavam. Quando eu assisti a live do senhor falando na depressão na fibromiologia, tudo eu anotei tudo no caderno. Muito bom. Eu vou lá no Jandaia ajudar a ir a sema. Ela chama-se ir a sema. E eu não vou cobrar nada porque eu vou aprender nela. Aí eu falei com o meu marido. Eu falei, vou lá para o Jandaia ajudar a ir a sema porque ela está com depressão mas o menino disse que ela está muito mal não quer mais sair de casa. eu fui. Quando eu cheguei lá ela estava mesmo, sabe? Ela já não falou comigo já não me recebeu as filhas foram que me receberam. Aí eu fui com o jaleco. Eu fui com o jaleco. Eu peguei o ube e fui com o jaleco. Só que ela ainda não era bordada. Era só um jalecozinho branco sem bordado nenhum. Aí eu cheguei lá eu falei, olha Zé, eu estou fazendo massagem e eu vim para ajudar a ir a sema porque a sua filha me ligou e disse que ela está muito mal faz uns seis meses que ela não sai de casa e já está vendo coisas que não existem. Rosael disse, é mesmo, Carla. Aí ele falou assim, olha, está vendo ela onde está? Ela está parecendo um zumbinho. Eu falei, deixa eu falar com ela. Aí a gente, eu não falei diretamente da massagem. Ela nem deu fé de nada em mim. Não deu fé de jaleco, nem deu fé nem direito de mim. Ela nem me olhou direito. porque ela estava bem mal mesmo nessa depressão. Mas aí, o que eu fiz? Eu falei, não vou falar para ela. Eu tenho que oferecer massagem para as filhas dela e para o marido que é para ela se interessar. Porque se eu for diretamente para ela, é claro que ela vai recusar. Aí o meu primo pegou e disse assim, olha, Irassema, a Carla veio para fazer massagem em você. Aí eu falei assim, não, Irassema, é brincadeira do Rosael. Eu vim fazer nele e vim fazer nas suas filhas. Se você se interessar, eu faço em você também. O que você acha? Ela falou assim, não, pode fazer lá neles que eu não quero não. Deus me livre, não quero saber não. Eu falei, não. Aí o que aconteceu? Eles me arranjaram a cadeira, eu fiz no sofá. Aí ela veio para a sala e ela ficou olhando. Ela não falava muito mais, sabe? Ela ficava assim, quietinha. Mas aí ela veio fazendo a massagem, eu fiz a do marido dela, fiz a da filha, fiz a da outra filha e fiz de uma netinha. Quando eu acabei de todo mundo, ela falou assim, nossa, eu acho que eu vou fazer também. Muito bom. Quando você fazer uma massagem neles, eu acho que eu vou fazer também. E você faz? Eu falei, faço. Porque eu fui diretamente para fazer nela, mas aí eu não fui diretamente nela. eu usei primeiro para a família dela. Você é muito esperta. Você acha que eu sou esperta? Você é muito esperta, você tem a habilidade, né? Sim. Você tem, você... E essa expertise sua, ela está muito enraizada dentro do nosso curso. Sim. Porque tem momentos que a gente, sabe aquele ditado? A gente tem que comer pelas beiradas. Já ouviu esse ditado? Sim. Tem hora que não dá para a gente fazer tudo aquilo, aquilo, aquilo que a gente quer fazer com o nosso cliente. Tem hora que não dá para fazer. É verdade. Então, a gente tem que ser mais astuto. A gente tem que ser mais esperto que o nosso próprio cliente. Sim. A gente tem que mostrar para ele, para ele ficar com vontade. Foi aquilo que você fez. E foi. Ela saiu do quarto, viu aquela movimentação, aquele auê, coisa e tal. Eu fico até imaginando, né? Ela no quarto, ela não anda, e aquele converseiro na sala. Sim. Aí ela levantou de curiosa, vai lá olhar, fica olhando de bom, desconfiada, né? Olhando o cabelo de zóio. Foi desse jeito. Foi assim? Foi desse jeito. Aí eu fiz a massagem nela. Eu falei, olha, então você deita aqui no sofá, você fica desconfortável, que eu vou fazer a massagem em você, tá bom? Se por acaso doer algum do seu pé, você me fala, nossa, o pé dela, sabe um tijolo? Eu até, eu quase eu ri, porque eu me lembrei que o senhor tinha falado que tinha feito massagem no cliente que o pé dele era um tijolo. Enquanto eu fiz o pé dela, eu, nossa, foi direto aonde o senhor tinha falado. Aí eu meguei, eu fiz aquela técnica que o senhor falou que para não rodar o pé, né? Porque era muito duro. Era um tijolo mesmo. Aí eu fui fazendo assim, bem devagarzinho, ela amoleceu o pé. Aí eu comecei a fazer bem devagarzinho, bem leve, sem apertar nada primeiro, porque ela estava muito tensa, ela estava com muito medo. Sabe um bichinho assim, dentro de uma gaiola que tem medo das pessoas que estão olhando ele em volta? Ela estava desse jeito. Aí eu fui fazendo devagarzinho, sem apertar nada, fui só deslizando a mão com creme. Aí ela foi dizendo assim, nossa, que delícia. Aí eu pensei assim, está funcionando. Aí eu fui deslizando a mão, fui deslizando a mão. Ela falava, nossa, mas que gostoso que é essa massagem. Aí eu acho que eu vou querer que você venha de novo. Yes! Yes! Parabéns! Foi, eu peguei e falei assim, ah, você quer que eu vire? Assim, aí eu venho. Ela falou assim, você veio, mas só, Carmo, que eu não posso pagar. que você sabe que eu não trabalho, eu não tenho pensão. As meninas que trabalham e que elas que me sustentam aqui. O Rosário é aposentado, a gente vai ficar aposentadoria dele. Eu falei, Uracema, eu não vim para cobrar. Eu vim para fazer a massagem de vocês. Não se preocupa com o dinheiro. Eu vim mesmo para fazer, mas eu não quero que vocês me paguem mesmo. Até porque eu estou no começo do curso e o que eu estou fazendo agora, eu quero aprender, vocês me ajudam e eu ajudo vocês. É assim, sabe? Com uma mão lava a outra. Eu aprendo com os pés de vocês e vocês se sentem felizes. Para mim, isso está ótimo. Resumindo, eu fiz as quatro massagens nela na semana. Quando eu acabei as quatro massagens, eu combinei para ir na outra semana para repetir de novo outras massagens, porque ela já estava rindo, já estava conversando, sabe? Ela falou assim, no dia que eu... Desde ela, que ela falou assim, que ali ela tinha fibromiologia, né? Fibromiologia. Ela falou assim para mim, Carmo, você acabou de tirar a minha fibromiologia. Que lindo. Aí eu falei, ela falou assim para ela, foi iracêma? Ela falou assim, foi. Aí eu olhei assim, para baixo, para o rosto dela, como o senhor ensinou, aí eu vi que as lágrimas dela estavam caindo aqui, assim de felicidade, sabe? E gostoso. É lindo. Como é que ela ia lá? É um choro gostoso, não é? É um choro de, sabe? Não é? Não é aquele choro de desesperar. É um choro de alegria, de vida nova. Foi. E sem contar que ela deu um... Quando eu apertei, que eu vi que aquilo ali aliviou ela, ela deu um respiro bem grande, sabe? Mas muito grande o respiro que ela deu. E depois ela estacionou. Sabe aquele respiro enorme que ela deu? E estacionou de volta? Exatamente. Foi difícil. O médico falou que eu tenho isso há anos. Ele falou assim, que eu tenho de tudo. Ela tem pressão baixa, pressão alta, tudo que o senhor pode imaginar, ela tem. Mas ela disse, hoje, depois da massagem, ela disse que não sente mais pressão alta, nem pressão baixa, não sente mais essa bendita, essa fibromiologia. Sabe o que ela fez? Eu tinha combinado sair na outra semana, repetir de novo as massagens. A filha dela me ligou na sexta e falou assim, tia, a senhora não vem na segunda-feira não, porque a minha mãe viajou. Viajou? Foi. Aí eu falei assim, menina, ela falou assim, tia, eu tenho duas notícias, uma boa e uma ruim. Eu falei assim, me fala primeiro a boa. Ela falou assim, a boa que a minha mãe viajou para a casa da mãe dela, que é no interior de São Paulo, sabe? E a outra que eu fiquei sozinha com meus filhos. Eu falei assim, mas isso não é bom? Olha, uma pessoa, uma pessoa que vivia, né? 6 meses sem sair de casa. Vivia com depressão. Foi divino, sabe? Eu fiz a família inteira, né? Porque a família inteira estava assim, presa, engolciados, tristes, sabe? E só reclamavam da vida, né? Coisas que não era uma tempestade, mas eles faziam uma tempestade num copo de água e não era aquilo. Nessa massagem, abriu, sabe? Abriu tudo para eles. Os olhos que viviam fechados, foi aberto para eles verem. E essa frase que eu usei para o senhor, aí a Sema falou para mim, disse, Carma, o que era fechado em mim, você fez com que eu abrisse, abri meus olhos, porque antes eu não vivia, eu era uma morta viva. Hoje não. Hoje eu sou feliz, hoje nada me atinge. Se as pessoas me criticarem, eu nem ligo mais. E antes eu ficava no pé, no quarto. Você te dita? Não, não, não.